Independente Fabrício Nantônio Dalsec na semifinal do Campeonato Infantil, um clássico do futebol, o Berabense. As duas equipes é de qualidade, né? As duas equipes quase no mesmo nível. Jogo pegado, se tiver mais que errar menos, vai sair e ganhar o jogo. Com bola rolando, Lucas chuta de longe pela linha de fundo. O Fabrício tem a chance com o Jonathan que finaliza pra fora. Cobrança de escanteio, a cabeçada e a bola vai por cima. Cruzamento pra área, a zaga tira parcialmente, Paulo Matheus chuta e Batata defende. Cruzamento pra área, a bola toca na mão de Diego. O árbitro Luiz Rosa marca pênalti. Outra vez o lance, veja aí. Aí eu achei que foi não, porque eu tava com a mão colada, bateu, aí eu despedi. Ele teve a intenção de pôr a mão na bola? Não. Danilo cobra com categoria e faz o primeiro da partida. Outra vez o gol de Danilo. Independente 0, Fabrício 1. Esse foi o placar do primeiro tempo. Primeiro tempo, time muito recuado. Agora vamos ver se nós conseguimos sair um pouquinho mais. Mas a gente tem que melhorar, fazer um bom jogo e pra levar a vitória pra lá e a gente classificar mais fácil. O time de Andres tá em cima, é um time muito bom, um time de qualidade. Então nós vamos tentar fazer o segundo gol. Segundo tempo, lançamento pra área. A zaga do Independente para e Jonathan manda pra rede. De novo o gol de Jonathan, fazendo o Fabrício 2. Independente 0. Agora Xerim bate a queima roupa. E Afonso faz uma boa defesa. Mais Fabrício de novo com Jonathan, que chuta. O goleiro Batata defende parcialmente. E Giovani manda pra fora. Mais uma bobeada da zaga do Independente e Jonathan não perdoa. Novamente o gol de Jonathan, fazendo o Fabrício 3. Independente 0. A zaga do Fabrício rebate e Midgrilo manda pra rede. Descontando para o Independente. Outra vez o gol de Midgrilo. Fabrício 3. Independente 1. Mais uma chance de Jonathan. E a bola vai pela linha de fundo. E termina assim. Fabrício 3. Independente 1. Positivo. Nós sabemos que o resultado pode ser livre aí. Se Deus quiser, não é que esse campo. Então é entrar no próximo jogo aí. E fazer tudo. E tenho certeza que o nosso time tem potencial de chegar na final. E a gente vai jogar com tudo lá e quase chegar na final.